Atroz 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 Atroz, atroz Atroz, atroz, atroz Atroz, atroz Atua o, atua o, sigo Kako imunue, vloyo Weo ye daddy Kako imunue, weo ye nina Vloyo Uweze njuswati Njuswa, nune teme wea nunyo Njuswa, nune teme we pasado Njuswa dunyame oni Kako imunue na tom čas Njuswa, nune teme weu Atua o, atua o, sigo Atua o, atua o, sigo Atua o, atua o, sigo Adoro, adoro, sigo Você tem pensado bem, eu Você tem pensado bem, eu Olha como se deve, nós temosemos Você tem pensado bem, eu Cabe-lhe eu o saúde Você tem pensado bem, eu Mama que innojou sawe nina o Mama que innojou a mo a mule buo Amo a mule buo A mule a traza vieti o Mama que innojou a traza vieti o O nyesua A traza vieti o Mama que innojou sawe nina o nyesua Amém. Amém.